Mano, se você tem estômago fraco, sai desse vídeo agora e vai assistir My Little Pony mas se tu quiser umas dicas dos melhores animes sanguinários, cruéis, cuidado rapaz tu vai vir comigo, mas cuidado, o bicho vai pegar Ei Nerd Trunks, Peter aqui, desde que o mundo é mundo, o pessoal gosta de ver sangue, tipo sangue, fogo, água, essas coisas a gente adora ver tudo bem que hoje em dia a gente não precisa mais tacar um maluco qualquer em cima dos leões, não precisa mais fazer isso a gente tem filmes como Jogos Mortais, videogames como Mortal Kombat, animes como esses que eu vou falar inclusive agora nesse vídeo aqui depois que você clicar no botão de se inscrever, lógico, clica no botão de se inscrever e com o sininho confere aí galera, porque o youtube está tirando o sininho de muita gente, estou recebendo esses comentários nos comentários aí embaixo então não esquece, inscrição com sininho e muito obrigado a você que já é inscrito e você que está se inscrevendo agora, vamos lá, vamos lá, lógico galera que a gente vê anime pelas histórias né, mas uma história com sangue víscera sempre fica melhor né, é verdade cara, não importa se tanta violência serve para mostrar como que a história é sombria e o mundo é cruel né cara, ou é só por exagero divertido, aqui galera eu vou te falar agora os 10 melhores animes mais violentos, sanguinolentos que você precisa ver, ou não precisa, se não aguentar, mas vamos lá Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin, isso eu já falei muito aqui no canal se você não conhece Attack on Titan, na boa, você deve morar na caverna, esse anime top demais, já falei várias vezes aqui no canal esse anime é o seguinte, é a história de um mundo onde os humanos estão à beira da extinção pelas mãos, ou melhor, pelas bocas né de monstros gigantes, ou os titãs, lógico que esse anime também cara, é uma história de luta de superação, mas os mais valentes são os que tem a vida mais curta, essa é verdade, e quando eu digo vida curta eu quero dizer braços, pernas voando, pessoas sendo mastigadas cara, e sangue, muito sangue, porra é radical, e quando você pensa que você se acostumou né, com aquela, todo aquele sangue né, dos titãs, os humanos vão, chutam o balde e começam a fazer atrocidade uns com os outros não recomendo assistir durante as refeições Tokyo Ghoul, olhando rápido né, Tokyo Ghoul até parece mais um anime com um estudante tímido, aquele clichê, aquele estudante tímido que ganha poderes mas nesse caso ele ganha poderes porque vira um Ghoul, ou um monstro canibal que só pode se alimentar de humanos e outros Ghouls não é Ghoul de futebol não, o nome do monstro é Ghoul mano, de todos os super poderes dos animes, esse é o que eu menos quero ter, ele vem com sabe, os efeitos colaterais cruéis você sabe galera, sangue e anime né, é uma parada opcional, é, Dragon Ball Super mesmo é mó de boa Tokyo Ghoul, além de não poupar sangue nas lutas, ainda mostra cara, os Ghouls se alimentando e até torturando os outros devo dizer galera que tem tortura psicológica que é até pior do que as físicas, você vê as torturas psicológicas, os efeitos cara, é realmente a casca grossa, então assim, você precisa ter estômago forte, até nas cenas que não tem sangue Blood Sea, Blood Sea é a sequência do primeiro que é Blood Plus ou Blood Mais, não sei como você fala mas ele consegue superar o primeiro em muitas formas, o que me chamou atenção enquanto eu assisti esse anime é que os monstros são tipo uma mistura dos mitos de Chulo com os monstros do folclore japonês o que ficou irado, a história até começa tranquilo cara, eu nem achei que ia ser assim, tipo, tão sanguinário mas o nível de violência vai só aumentando até o ponto de, das pessoas quando são pisoteadas, tu achar normal, sacou? eu juro que eu assisti pela história nesse caso, mas a violência também foi irada Gantz, eu ainda lembro do comercial do Gantz quando passou na TV, mostrava a cena dos dois heróis sendo atropelados pelo metrô a cabeça dos caras voando, tinha até um personagem narrando, inclusive, cara, isso era só no comercial pra TV olha isso, nessa história, preste atenção, algumas pessoas, elas morrem e são teletransportadas pra um quarto com uma esfera negra gigante chamada Gantz, que dá umas missões pra esses caras e a galera vai cumprindo a missão mesmo assim sabendo que aquilo vai dar numa esperança até de um dia voltar a ter vida normal como prêmio uma pena que esse anime seja assim, tipo, cruel ao nível Game of Thrones né, tipo, os personagens não tem pena nem uns dos outros a maioria não sobrevive nem a duas missões, cara, e a morte é sempre bem assim, explícita Corpse Party Tortured Souls quem é que não gosta de anime colegial? aliás, praticamente são todos, né? bom, cara, eu acho que os alunos e professores dessa escola, eles não gostam, eles odeiam depois de um ritual, assim, de boa sorte, o grupo de alunos é teletransportado por uma dimensão cheia de fantasmas vingativos a morte mais leve que eu vi foi uma menina enforcada quando eu vi a primeira tesourada no olho, cara, eu dei pausa e pensei é, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é possível deixa eu te falar, rapaz, esse anime é melhor que muito filme de terror por aí High School of the Dead esse é top, galera, na boa a gente tem tanto filme, jogo, né? de pessoas presas em algum lugar cheio de zumbis nada mais justo que um anime com colégio cheio de zumbis High School of the Dead é basicamente o melhor desses dois mundos se você gosta de história de zumbi, mas conhece até poucos animes vai adorar esse aí se você curte anime, mas não manja muito de história de zumbi pode ir sem medo, porque aqui esse anime é da hora bom, sem medo é relativo, né? porque tem gente sendo devorada viva todo o episódio você entendeu o que eu quis dizer Dead Man Wonderland deve ser horrível viver numa prisão deve ser pior ainda se você for inocente, concorda? aí é de casca grossa mas se você imaginar uma prisão, um garoto inocente, né? e misturar com os jogos vorazes e o episódio White Beard do Black Mirror aí você tem Dead Man Wonderland um garoto inocente foi condenado à morte por assassinar sim todos os colegas de classe dele e vai para uma prisão privada a Dead Man Wonderland onde as pessoas pagam para ver os presidiários basicamente jogar, brincar com os jogos mortais ah cara, se você ainda não tem noção da quantidade de sangue nesse anime o poder dos personagens é controlar o sangue pronto, não precisa falar mais nada Hellsing Ultimate existem assim duas coisas que você pode matar à vontade vampiros e nazistas por isso cara, Hellsing Ultimate traz vampiros nazistas então você pode ver muito sangue tipo, vampiros precisam beber sangue e também rola até umas cenas de empalamento então não preciso nem explicar que esse anime não poupa esforços para ser sanguinolento nessa história a segunda guerra mundial ainda está rolando, ok? mas agora de forma secreta e o grupo Hellsing protege a Inglaterra de monstros sendo que a principal arma deles é o Alucard ninguém menos que o próprio Drácula rapaz, é maneiro Claymore Claymore é um anime de fantasia sombria de um mundo atormentado por monstros que só podem ser derrotados por um grupo de guerreiras que na verdade são um experimento que mistura os próprios monstros com pessoas então tu já começa a imaginar o que que sai daí o anime não mostra tripas o tempo todo, né? como os outros aqui que eu já falei nessa lista mas também não tem nenhuma morte assim limpinha eu acho até que o estúdio que fez esse anime até jogava o Mortal Kombat a manhã inteira e só depois que começava a trabalhar de verdade porque todo mundo morre aos poucos primeiro perde os membros né cara depois perde algum órgão vital e só depois é finalizado de verdade tipo acabou fatais pensando bem cara é quase uma mistura de Soul Calibur com Mortal Kombat PZERK falando em fantasia sombria quando o herói chamado de espadachim negro e assassino de 100 homens tu já imagina um cara sem um pingo de misericórdia né cara? e presta atenção que o protagonista Guts tem de durão o anime tem até de criativo nas formas como ele mata pessoas com aquela até espada gigante quando acaba a criatividade para matar pessoas com espada ele mata monstros e quando acaba a criatividade para matar monstros a criatividade para matar pessoas já está recarregada e assim vai é um ciclo PZERK é um anime estilo God of War e o Guts que é um protagonista é um protagonista estilo Kratos só que na forma de um anime sangrento dos anos 90 que torna assim tudo mais raiz menos Nutella muito obrigado por você ser inscrito aqui nesse canal, vídeos todos os dias há anos pra você bora no meu coração, clica aqui ó clica aqui com o sininho abraço, fui!